Que a paz esteja com você, muito boa tarde a você de casa, boa tarde ao senhor, boa tarde a senhora, você jovem, a você criança, é com as bênçãos de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, Maria passa na frente, pisa, esmaga a cabeça da serpente, a proteção de São Miguel, toda a milícia celeste, sua licença, que eu e a melhor equipe do país estamos chegando para mais um Fala Cidade, ó me dá um trauma, atenção hein, agora a pouco chega uma vítima de queda de uma laje, hospital de emergência e trauma, assinador Humberto Lucena, eu vou direto com Betinho Nascimento e Francinaldo Júnior, Nossa equipe em ação trazendo informação, em primeira mão aqui no Fala Cidade, atenção, estamos posicionando, vamos colocar no ar hein, vai, olha a ambulância chegando Final da manhã desta quinta-feira estamos aqui no hospital de emergência e trauma, aguardando a chegada desta ambulância que aparece nas imagens, olha só a informação é de que se trata de uma unidade de suporte avançado no SAMU, ou seja, o UTI móvel está vindo do município de Cabedelo, no bairro de Intermares A informação é de que a equipe médica do SAMU está trazendo aqui para o hospital de emergência e trauma um homem que acabou caindo de uma altura de aproximadamente 3 metros em um condomínio no bairro de Intermares, aqui em Cabedelo, no município de Cabedelo, região antropolitana de João Pessoa A informação é de que ele teve ferimentos na face, o rosto ficou com bastante sangue por conta do ferimento e também teve traumatismo craniano Neste momento a vítima está sendo retirada aqui da ambulância Daqui a pouco a gente vai tentar conversar com a equipe médica para saber a situação em que este homem se encontra Possivelmente é um rapaz que trabalha em uma obra lá no local A primeira informação é de que essa altura de cerca de 3 metros seria de um andaime A gente vai conferir tudo isso A gente observa que a vítima está se mexendo, acabou de mexer ali o braço esquerdo Uma informação que não foi confirmada, graças a Deus não foi confirmada, é de que essa vítima estaria entrada em uma parada cardiorrespiratória A gente consegue observar que, pelo menos se foi verdade, a equipe médica conseguiu reverter a situação A gente observa que ele está ali, consciente, pelo menos os olhos abertos e essa informação que a gente traz em relação a esse caso A médica passou aqui no local, falando rapidamente com as equipes de prescrição aqui no local E a gente vai aguardar mais informações Pelo menos deu para perceber que o homem está consciente e orientado E deu entrada aqui no hospital de emergência de trauma, finalzinho da manhã, desta quinta-feira, aqui quase meio-dia Acabou de entrar aqui, sendo trazido pela equipe médica do SAMU, da unidade de suporte avançado de número 3 Daqui a pouquinho a gente vê se consegue trazer mais informações em relação ao estado de saúde Que, claro, além da notícia da queda de uma altura de cerca de 3 metros O que mais importa para a gente, para quem está em casa e com certeza para a equipe médica do SAMU É o estado de saúde deste homem que caiu dessa altura Então daqui a pouquinho eu vou voltar com mais informações Se eu não conseguir voltar, a nossa produção vai informar você aí, Vitor Frentes Para trazer essa tranquilidade para o nosso telespectador em relação ao estado de saúde do homem que caiu de uma altura de cerca de 3 metros Beleza, Betinho, valeu Viu que o programa está quente e ainda tem mais, olha só o que te espera De acordo com as informações, a mãe envenenou as crianças e depois tomou o veneno, o chumbinho Foi isso que chegou para a gente, a gente fez os primeiros socorros Nos contactamos com o hospital de trauma que prontamente respondeu a nossa solicitação Paulo Sede, de 18 anos de idade, estava em uma motocicleta aqui na rua São Pedro No bairro de Mandacarô, na noite dessa quarta-feira Quando foi surpreendido pelos homens que chegaram atirando E os homens atiraram com força Foi tiro, foi bala O jovem acabou caindo no chão e morreu A gente acompanha nesse momento a incursão da polícia nesse local O local que eles observam aqui, por exemplo, tem bastante disparos de arma de fogo E a polícia está aqui para combater a criminalidade Tá começando Tá começando Fala Cidade aqui na sua TV Bando Manaíra Canal 10.1 João Pessoa e Região 7.1 Campina e Região 18 da Neto e você no Youtube Da TV Manaíra, curtindo, compartilhando Comentando, dizendo de onde está Assistindo o nosso programa Mande agora pra gente o seu nome e seu bairro Que o programa está ao vivo no Youtube Fala Cidade Estamos pobrinhos, viu? Só duas pessoas assistindo Vamos melhorar a situação Olha, do outro lado tem 100 Do outro tem 500 A gente só tem dois Olha a situação Deixa aqui, deixa aqui Vamos botar pra subir, Batata? O canal do Youtube é youtube.com.br TV Manaíra Dá pra dizer, Lindo? Youtube.com.br TV Manaíra Você procura no Youtube TV Manaíra Já tem três, mas pode melhorar Olha aí, João Vitor Liberato Bota pra subir, Batata Vai Vai, vai Bota pra subir Bota, bota Bota pra subir Tem quatro Vai Bota pra subir Bota pra subir Não, 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 não 10 Batel Fica aqui que daqui a pouco eu tenho mais E bota a matéria no ponto B Você quer que tá no TP Um abraço pra Irmão César de Campina Grande Mariano da Ressurreição Wellington Caldas Poupa Dias Josefa Rosineide Rafael Ferreira tá em Aua Com o Ité de Mamanguape João Vitor Liberato Deixa um like Bota pra subir Bota pra subir Bota pra subir Darlanzinha Um alô também pra Darlanzica De Mangabeira 8 João Vitor Lima E Fox Sangueiro Bota pra subir 25 Chama a manhã de comida 25 daqui a pouco eu vou pra mais Quero 30 pessoas daqui a pouquinho Vamos devagarinho Devagarinho Fica aqui que hoje é só no YouTube Rapaz, uma mulher ontem Foi detida à tarde E o que foi que ela fez? Envenenou os quatro filhos A mãe envenenou os quatro filhos Segundo a polícia Ela teria colocado veneno no suco dos filhos E depois ela mesma tomou Isso aconteceu Na minha querida cidade francesa Cidade de Bahia Os familiares disseram que a mulher sofria de depressão Veja Matheus Era início da tarde Quando a mulher de 38 anos Chegou ao hospital de emergência e trauma Trazida pela ambulância do SAMU A médica confirmou um quadro estável Ela foi medicada Foi feita toda a medicação lá na UPA Bahia E a gente só fez a remoção Paciente estável Consciente orientada E a gente só fez dar o suporte mesmo Antes dela os cinco filhos já tinham chegado Quatro de 18, 11, 12, 2 anos Foram envenenados E levados para a UPA de Bahia Onde foram estabilizados pelo médico André Lima De acordo com as informações A mãe envenenou as crianças E depois tomou o veneno O chumbinho Foi isso que chegou para a gente A gente fez os primeiros socorros Contactamos com o hospital de trauma Que prontamente respondeu a nossa solicitação E viemos trazer Os pacientes todos estáveis Estão bem Responderam bem a medicação na UPA Foi uma equipe muito bem preparada Para receber esse tipo de urgência E correu tudo bem Graças a Deus E agora estão no procedimento A polícia civil chegou ao local Com termo de custódia para a mulher Uma guarnição da PM Também acompanhou o caso A informação é que a senhora tem distúrbio E ela colocou o veneno Na garrafa de café No suco E tentou contra a vida De seus quatro filhos E contra a sua própria vida No caso Essa mulher Ela vai ser indiciada? Positivo Ela chegou ao ofício aqui Ela será indiciada A tentativa de homicídio Já que nem ela Nem as crianças faleceram Nos bastidores A informação é de que Essa mulher É uma boa mãe Estava vivendo um processo De separação Inclusive o companheiro Teria deixado a casa Há uma semana O serviço social O serviço social O serviço social O serviço psicológico O serviço psicológico O serviço jurídico do hospital Vai ficar acompanhando o caso Mesmo depois que a família Saí daqui É um fato lamentável Em que uma mãe Num ato de desespero E fomos informados Que cometeu esse ato Foi um envenenamento Que julgamos leve Pequena quantidade Da substância Todos os pacientes Estão muito bem Estão respirando Espontaneamente E conscientes O hospital Dará toda a assistência Inicialmente Assistência com relação Ao envenenamento Ainda que seja Aparentemente leve Esse envenenamento Será dado toda a assistência E em seguida O acompanhamento psicológico Tanto da mãe Quanto dessas crianças Como está o estado Psicológico dessa mãe? Ela está naturalmente Muito abalada Sofrida Com o fácil De sofrimento Claro E evitando Qualquer tipo de conversa Vamos primeiro Falar da saúde Depois a gente vai Comentar esse caso Vamos saber Como é que estão A gente Isso aconteceu ontem À tarde A nossa Michelle Souza foi lá No local E aí As crianças Receberam alta Essa é a atualização São as últimas informações As crianças Receberam alta Ontem mesmo Do hospital E eu vou chamar Betinho Porque ele tem mais informações Vamos lá A mulher E os quatro filhos Assim como foi falado Na reportagem Foi primeiramente Para uma unidade De pronto atendimento Para uma UPA Em seguida Foram trazidos aqui Para o hospital De trauma De João Pessoa Passaram por procedimentos Médicos de emergência E os quatro filhos Tanto a criança De dois anos de idade A de onze anos de idade O adolescente de doze E o jovem de dezoito anos Foram liberados Ou seja Receberam alta médica Aqui do hospital De trauma De João Pessoa Já a mãe Que supostamente Teria se envenenado E também colocada Em chubil No suco Dos filhos Continua internada No hospital De emergência e trauma E está sob custódia Da polícia militar Pela informação Passada Por outra filha Que não quis tomar o suco Dizendo que ela Estava em depressão Há um certo tempo Que tinha Supostamente ligado Para o ex-marido Em tom de ameaça Ou seja Recebeu essa situação Ficou com medo E não tomou um suco E contou a história Para a polícia De que possivelmente A própria mãe Colocou aí Veneno Dos sucos Dos filhos E dela mesma Como eu disse Continua internada No hospital de trauma Ela E sob custódia Da polícia militar Vai ficar à disposição Da justiça A gente tem que ter Muita responsabilidade Para poder Tirar esse ponto aqui A gente tem que ter Muita responsabilidade Para poder tocar Nesse assunto Me dá um auditório Aqui por favor Eu queria saber Do pessoal de casa Rapidinho Só para levantar a mão Põe aqui Vem assistindo a gente 99395757555 Porque é justamente A atenção delas Que eu queria chamar Levanta a mão Bota aquele bonequinho Com a mão para cima Eu digo Eu sou mãe Só para saber Porque as vezes A gente Mais uma mãe aqui Outra mãe apareceu 993957555 Levanta a mão Com gentileza As mães Outra mãe aqui 993957555 Esse aqui é um programa Que mostra o povo De verdade Apareceu mais uma Pronto Eu queria chamar Perguntar E conversar Com a senhora Minha amiga A senhora que é mãe Porque E aí quando eu disse Que a gente precisa Ter muita responsabilidade Para lidar com esse assunto Não é Porque nem uma mãe Em sã consciência Vai matar os quatro filhos E se matar Nenhuma mãe Nenhuma mãe Eu Acredito nisso E Eu queria muito Que deixasse Deixa Guilherme O povo aqui Eu gosto do povo Isso Eu gosto do povo Eu quero Eu gosto de ver As opiniões Passando aqui na tela Certo? Do jeito que estão aqui No telão Anselmo Mostra aqui no telão também Porque eu tenho certeza Que nenhuma mãe Em sã consciência Não Aqui O telão aqui E eu aqui Aparecendo no ar Nenhuma mãe Em sã consciência Tentaria matar os quatro filhos Até uma dessas Uma ontem que a gente mostrou aqui Com oito meses de gravidez Traficando droga A gente viu Se tiver imagem Guilherme Por favor Dela chegando no trauma E das crianças Eu gostaria que tivesse Para a gente Para ilustrar esse comentário Nenhuma mãe em sã consciência Tentaria contra a vida Dos filhos desse jeito A gente está mostrando aqui Uma pessoa Que realmente Precisa de muita ajuda Uma pessoa Que precisa de acolhimento Não estou dizendo Que ela está em condições De cuidar desses filhos Aí não Aí é outra história Mas é claro É nítido Que trata-se de uma pessoa Que precisa ser acolhida Uma pessoa Que precisa ser cuidada Uma pessoa Que precisa ser amada Você viu e ouviu O médico falando Que a expressão dela Era de dor De sofrimento De uma pessoa Que estava altamente Deprimida E não precisa ser Muito inteligente Nem estudioso Para saber Que a depressão É uma doença Que está matando Muita gente A depressão É uma doença Que está tomando conta Das pessoas E eu não posso aqui De maneira alguma O senso comum Até pediria O que é o senso comum É aquilo que todo mundo acha Sobre uma determinada situação Não é? Não, isso é uma bandida Isso não é uma mãe Isso é endemoniada Eu não vou dizer isso não Sabe por que, gente? Essa história A gente nota que é diferente Agora O que a gente precisa É que mães como essa E que esta família Principalmente Não é? Tenha um acolhimento Porque ela não pode Ficar só com as crianças Aí é outro ponto Ela não pode Ficar só com as crianças Ela não tem condições De cuidar dos filhos Mas não tem condições Psicológicas Não é? Ela precisa de um tratamento Precisa de um acompanhamento Porque Se ela conseguisse Terminar o que ela estava Pensando em fazer Seriam cinco vidas Seifadas A dela tem mais quatro Inocentes Eu estou sem ponto, Guilherme É... Uma mulher Vítima e refém Da própria cabeça Então, gente É... O que a gente precisa Olhar essa história De uma maneira diferente Sabe? Eu tentei tirar o ponto Mas não deu certo não Me atrapalhou do mesmo jeito É... O que a gente precisa É olhar essa história De uma maneira diferente Olhar com o coração aberto Agora Peço ajuda Aos familiares Aos amigos dela E se puder Acolham essa senhora Deem amor a ela E fiquem de olho Fiscalizando Porque ela não pode Ficar só com esses meninos Não é? E eu não sei Existe o CAPS Que é o Centro de Atendimento Psicossocial Que é público, inclusive Que as pessoas Podem recorrer Podem procurar ajuda Não é? Mas... Ela não pode Ficar só com esses filhos Mas também Você que está pronto Aí para condenar A gente... Olha, cabeça Dizem que o coração É terra de ninguém E terra de ninguém É cabeça Tem tanta gente Que é refém Dos próprios pensamentos Que não sai nem do canto Por conta disso Não é? Então Ela não tem condição De ficar com esses filhos Isso aí É minha ótica Porém Ela precisa de acompanhamento Porque quem começa Uma história Quer terminar E do jeito que ela fez Com as crianças Ela pode fazer com ela sozinha Ela tem que ser acompanhada Uma mulher precisou Se socorrida Após tentar colocar fogo Na própria casa Isso aconteceu no Rangel Em João Pessoa Testemunhas disseram Que a mulher estaria em surto Ela faz uso De medicação controlada E teria ingerido Bebida alcoólica mesmo É uma senhora Que tem Socos de problemas Problemas psicológicas Já é É por chão Eu fazer isso Foi a terceira vez Infelizmente Ela vem recorrer isso E graças a Deus Não foi algo mais Tivemos proporções Porque a casa só tinha o canto Que foi que ela Queimou apenas o canto Se tivesse uma carga de incêndio maior Com certeza seria Um trago bem maior Mas que bom que não Não tinha essa carga de incêndio O pessoal comenta Que ela não pode ingerir bebida alcoólica Queria beber E isso que aconteceu Sim, sim Ela ingeriu bebida alcoólica Além de fazer uso De remédio controlado E de drogas Foi o que a sobrinha dela Me tornou E atenção Em violência na capital O jovem de 18 anos Foi assassinado a tiros Ontem no bairro de Mandacaru A polícia acredita Que o crime Pode ter relação Com o término Do relacionamento Vamos ver Paulo Sérgio De 18 anos de idade Estava em uma motocicleta Aqui na rua São Pedro No bairro de Mandacaru Na noite dessa quarta-feira Quando foi surpreendido Pelos homens Que chegaram atirando Os homens atiraram Com força Foi tiro Foi bala O jovem acabou Caindo no chão E morreu A polícia militar Foi acionada até o local Isolou a área Onde o crime aconteceu E acionou a perícia Juntamente com a delegacia De homicídios Os agentes Que estiveram No local do crime A família do rapaz Esteve no local Estavam desesperados Ao ver O filho O familiar Do chão Morto Com vários tiros Mas contaram Para a polícia Que o jovem Não tinha envolvimento Com a criminalidade Nem passagens Pela polícia Eles Acreditam Ou supõem Que o homicídio Tinha acontecido Por conta do relacionamento Que o rapaz Tinha terminado Recentemente Adolescente Dezoito anos Não tem passagem Não tem passagem Pela polícia Ele estava em uma moto Quando foi parado A gente não sabe o motivo Mas ele foi levado Mas ele foi levado até aqui O local ali E foi assassinado A família Cogida a hipótese De um crime passional Amando uma companheira Mas saiu Além de investigação Que o caro delegado Aí E a princípio é isso Para a perícia Acontecer Para nós Escolhermos mais informações Foi um executor Magno Isso a gente não sabe Essa informação Nós não temos Do local É esquisito Não tinha testemunho na hora Apenas um conhecido dele Que é o dono da moto Quando chegou Viu a moto parada E ele já Vítima do homicídio Ele é morador da área Ele não é Ele é do distrito mecânico Estava trabalhando aqui Como pedreiro E fazendo um serviço Aqui próximo O Paulo Sérgio Morava aqui No bairro de Mandacaru Há cerca de um mês Ele que morava Em Camendelo antes Estava aqui Nesse período de um mês Para realizar Um trabalho Como pedreiro Mas acabou morrendo Dessa forma A polícia civil Delegacia de homicídios Vai investigar Mais um homicídio Aqui no bairro de Mandacaru Esse é o quarto Desses dias E agora Através do 1-9-7 A população Pode ajudar Os policiais A encontrar Os assassinos E logo em seguida Entender E descobrir A motivação Deste crime E o homem foi preso Com uma grande quantidade De drogas Na comunidade Do Rato da Gata Lá em Cabedelo Foi A polícia Estava fazendo Uma abordagem E aí o caba disse Não rapaz Essa droga aí Era para consumo próprio Tem a quantidade De droga aí Para consumo Taca a mulher E bota a droga do início Para meu filho Bota aí Rapaz Pia para aí Para consumo próprio Rapaz Pia o A lapa de maconha Como é? Guilherme disse Você é pequena Ah parece uma picanha Assim Eu vi que a quantidade Era pequena Eu disse Tá então Você é uma chaminé Opa aí Se parecer uma picanha Pretinha vai dar o bote Minha cachorra Rapaz Rapaz Sinceramente É para consumo próprio Tá bom meu jovem Venha cá Eu vou buscar o fósforo Agora vou esperar Você queimar esse bicho aí E esperava Quando ele terminasse De queimar a maconha Ele está solto Vai embora Rapaz Se ele fosse consumir Ele estivesse preparando Um retiro Né batata Cada dia a gente tem É E não foi isso que eu disse Você não me assiste não Rapaz Batata Mais um para o grupo de oração Cada dia está aparecendo Um santo diferente Aqui no programa Não é Então esse Esse aí é inocente O bichinho Estava traficando não Tudo era para fumar Não é Eu esperava Pronto filho Vá Eu vou acender aí Vá Mata esse Mata Mata esse bicho Rapaz Guilherme está salivando Lá em cima Eita Um cachimbo desse Que é isso Rapaz Você tem problema De refluxo também Porque tem um pessoal Aqui com Tem um pessoal Com refluxo aqui Que bota uns tijolinhos De maconha Para poder ficar mais alto Para não ter refluxo De noite Da igreja Muito bem Também sou Vamos lá Duas pessoas foram presas Na cidade de Bandaneiras Do Brejo Paraibano Eles são suspeitos De envolvimento Com tráfico de drogas Todo jeito de bem A primeira prisão Foi de um homem De 33 anos Dono de um comércio De bebida No local Os policiais Apreenderam cocaína Maconha E uma espingarda Calibidosa A pior droga É aquele cigarro ali O cigarro da molesta Rapaz Vai deixar Se ele fumar Isso aqui Tudinho Mas um cigarro Desse aqui Matava ele Isso aqui Eles estouram peito Mas disso aqui Tudinho O pior é o cigarro Nove munições E uma pistola A outra prisão Foi de uma mulher De 33 anos E na casa dela Já foi mais light A polícia encontrou Só umas 223 pedrinhas De crack Embaladas e prontas Para venda Além dos tabletes De maconha Pensa no pessoal Tranquilo Eu estou gostando de ver Aqui é o programa Para pessoas É, é, não Olha Guilherme É bom É bom você falar Aqui para a Paraíba ouvir Porque ele fica falando Só no meu ouvido Por isso só tem eu assistindo Se a gente amplia O comentário Todo mundo escuta Aí a Paraíba toda Participa do programa Guilherme está dizendo Que o cara vai chegar Me dê Uma lata de cerveja Tem qual? Esse rapaz Eu tenho Eu tenho o Ragne Eu tenho o Skol Eu tenho o Original Eu tenho o Bolênia Esse rapaz Não tem mais fuleirinha não Só tem um negocinho aqui Que se tu fumar Tu vai ficar mais bebo Do que com uma caixa de bebo Aí disse Então me dê Aí o cara dava uma pedra de crack Tá bom Agora vou dizer a tu Uma bebo quente E um cigarro desse Ave Maria Pior do que o coronavírus Oi meu filho Você que usa isso aqui Reze para pegar um corona Viu Que vai ser bem mais light Do que isso aqui Que você tem Ave Maria Tá bom Vamos para o povo Faz um vídeo Grava o áudio E a mensagem Batata Faz um vídeo Grava o áudio E a mensagem É o que? É só você mandar No WhatsApp Bonito Vai É todo mundo na TV É o Donaíra Abraçando o pessoal Do grupo HD PB Max Cadê a lista Me xinga lixa Estão atrasando Ficam conversando demais Não sai a lista Oxi Estão comendo nessa hora Vamos lá Vai comer maconha com pão 20 reais mais magro Do que Jô Soares Fala cidade É o melhor que tá tendo Muito obrigado Nós vamos aproveitar esse momento Essa é a hora da gente Vai Vitor Olha pra marcação Pra minha cunhada Rosa Alô Rosa Em marcação Um abraço pra Marisa E Mariana Valentina Um abraço Eita meu Jesus Ninesinho vem na gente Chama Boa tarde Vitor Freitas Estamos aqui de queimadas É assistindo Dá certo Toma uma aguinha Pegar o donado Olha Saulo de Mangabela Tá buscando a namorada Batata Olha aí Batata Atenção mulheres do Brasil Vocês estão assistindo a gente agora Saulo está no rato Como diz a história Tá na pandemia Ele tá de máscara Só passando algo na mão E não tá pegando nem coronavírus Então se você quiser aí Ser a outra banda da laranja dele Se você quiser ser o beiço do mastigadinho dele Entre em contato com o Saulo 982018513 982018513 Pronto Saulo Tá dando aqui o recado Quem vem de lá Boa tarde Vitor Deus abençoe você Amém Oi, 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 oi Vitor manda um alô Que dá um alô Campo Verde Alô Campo Verde É o pessoal de Mata Limpa Nunca mais apareceu Não foi Matata Eu quero Acabou-se Vitor Acabou-se o que era doce Acabou-se a Suéria Gordinho Vem-te embora Chama Meu Deus do céu Eu vou chamar É tudo de doida Vai Eita Tô melhor Já posso ir na sua casa Ave Maria Subo num pão, hein Vai Quem vem de lá Ó, rapaz assistindo Ó, gente Pais e mães Vem pra cá Não bate foto da sua criança De cueca De calcinha Por gentileza, não Viu Vamos ter A gente não sabe Quem assiste o programa Você pode estar mandando Sem malícia Mas a gente não sabe Quem tá vendo Então por isso que eu parei Até que pedi foto aqui Tem gente que manda foto Da menina só de calcinha Manda não Manda não Que às vezes tem um tarado safado Assistindo o programa Aí você vai estar Vai estar dando a ele O que ele quer Então Foto composta, certo? Vamos lá Tem um filho desaparecido Eita Jonathan Tá desaparecido Quem é que tá pedindo aqui? Mande mais informação, minha gente Ó Jonathan mora em Marcos Moura Deve ser Né? Quem tiver informações do Jonathan Liga pra 98630 8202 Esse aqui é o Jonathan Que tá desaparecido Lá de Marcos Moura, Santa Rita Né? A família tá preocupada Quem vem de lá Seu nome e seu bairro Chama Dá um alô aí Vitor Betinho Caga pra dentro Oxê Betinho levou a multa Foi, Batata É um viagem, né? Serginho Serginho tá aí Ah, tá de fogo, né? Serginho tem que analisar Vamos lá Moro no Roger Quem vem de lá Oi, boa tarde Manda um alô aí Pra se dividir Alô, Arassagir Alô, Arassagir Ei, sabe onde é que tá pipocando mesmo? Não é no Instagram, bicho? Arroba Victor Freitas TV Ontem o que tava fraco Hoje melhorou Acho que o povo da gente tava de férias Né? Ou então Se deram ao luxo De ver o que é que tava passando lá do outro lado Não gostaram, voltaram pra casa Então ainda bem, né? Ó, um alô pro meu amigo Thiago da Barbearia VIP Ó, Mattson Serrano Deu um tremendo sempre Tielza Bônus em Campina Grande Jeane Barbosa Marta Soto Luzinaldo tá no sítio Eu quero Que é isso Conhecer o sítio Vovó da Lá Ainda tá assistindo a gente Toma Oliveira Era Nildo Barbosa Fátima Sol De Lagoa de Dentro Ednet Nóbrega Vitória Teixeira Ellen Nilton Né? Lidy Everson De Mussumago Genilza Assistindo o programa Danielzinho Eugênio em Campina Grande VIP Festa Oficial Amigo, o canal meio Ainda tá em Campina Grande Assistindo a gente Deus, o Ita Gomes Ali, o Robert Naldinho de Bahia Silvio Pessoa David Henrique Né? Marcando pra Ah, tá esperando o Cleiton Renan chegar Isso é muita mensagem, né? É muita mensagem hoje, bicho Graças a Deus HDPB Max Cadê a lista? Bença Pronto Pedi aqui pra eles, viu? Só mais uma mensagem Oi, Paulo Henrique Daniela aí do Parque do Sol Tá certo Um abraço A polícia prendeu um flanelinha Que estaria ameaçando o motorista Nos sinais de trânsito em Campina Grande O que que acontecia? Os motoristas estavam parando no sinal E ele pedia um dinheirinho Aí quando o caba se recusava Ele começava a ameaçar Deixou ele acompanhar essa matéria Lá de Campina E na volta eu vou comentar De um fato que aconteceu comigo Aqui em Manaíra Vai Bastam os carros pararem Nos sinais vermelhos Das ruas Miguel Couto E doutor João Moura Além da Avenida Severino Cruz Nas proximidades do Aço de Velho Para que os flanelinhas apareçam Com rodos e detergente Dentro de uma garrafa Os alvos deles São justamente os para-brisas Dos veículos De segunda a sábado A batalha da turma do rodo É essa Limpar os para-brisas Mas nem todo mundo Tem um trocado Que seja Para contribuir com os flanelinhas E também Nem todo condutor De um carro Quer gente Tocando no para-brisas E isso Por muitas vezes Causa uma série De constrangimentos Discussão Mal entendido E até ameaça E ontem Um desses flanelinhas Foi preso Por tentativa De extorsão A vítima Foi um jornalista O acusado Que tem 20 anos de idade Está preso aqui Na carceragem Da central de polícia Aqui na polícia civil O crime É inafiançável Agora Vai depender Da justiça Ontem Uma vítima Um jornalista Chegou aqui Informando Que estaria passando Ali no monumento Na Ácido e Velho E teria sido abordado Por um flanelinha E como não Deu nenhum valor a ele O flanelinha Chegou a ameaçar E chamar até para a briga Então No momento Que nós tomamos conhecimento Foram empreendidas diligências Ele foi detido E trazido para cá E coincidentemente Outra vítima estava aqui E até as palavras Que ele usava Para Praticamente Historquir a pessoa Sobre a ameaça A outra vítima Também relatou Do mesmo maneira Foi feito o procedimento Por distorção E ele hoje está À disposição da justiça E ele disse o que Em relação a essa situação toda? Não É o modo desoperante deles Para eles Eles acham que está Na maneira certa De fazer Só que se você olhar Do ponto de vista De quem está Prestando um serviço A maneira que você Tem que chegar ao cliente Que na verdade ali Quando ele limpa O vidro do carro É um serviço O cliente E eles não sabem A maneira De abordar E muitas vezes Termina passando Do limite Chegando a ameaçar É preciso ter paciência Com essa turma Como disse Esse motorista Tem deles Que não gostam Quando você diz Que não quer Eles não gostam E vem com violência A maioria deles É tudo assim Tem que também Tem um jeito De tratar tudo isso? Com certeza Justamente A gente trata bem Faz tudo Mas tem deles Que tem jeito Tentamos falar Com quase todos E cerca de 20 Flanelinhas da área Mas nenhum Quis fazer Qualquer comentário Diante das câmeras No entanto Ficamos sabendo Por exemplo Que muitos deles Chegam a faturar Entre 300 E até 400 reais Por semana Acreditem Uns usam Esse dinheiro Para ajudar Em casa E outros não O delegado Kelsen Vasconcelos Aproveita Para dar Uma orientação Aos flanelinhas É bom assimilar A gente sabe Que eles estão Em uma situação Difícil Muitas vezes De risco Muitas vezes Saem de casa Estão morando Na rua Mas eu acho Que acredito Que se eles Tivessem um pouco Mais de percepção De como chegar A pessoa E apresentar O serviço E eu já vi Muitos Até tem Alguns Nos sinais Que se vestem De paletó e gravata Oferecendo Os seus produtos E tudo Com certeza As pessoas Não teriam Dificuldade Em ajudar Mas a maneira Violenta De chegar A pessoa Retrai primeiro O motorista Ou a pessoa Que está no carro E efetivamente Eles vão perder A chance De ganhar alguma coisa Rapaz Eu vou dizer um negócio Eu só Vou completar Aqui o que disse O doutor E outra coisa Tu está pedindo Quem está no sinal Está pedindo ajuda Ajuda Dá quem quer Você não sabe A situação Do camarada Naquele momento Não sabe Uma vez Em Manaíra Enquanto estava Rodando a matéria Eu já ia voando Trabalhar aqui com a gente Disse que estava ali Foi naquele food park Ali do Cabo Branco Atrás tinha os fanelinhas Pediram ajuda a ela Aí ela disse Eu estou sem dinheiro agora Porque ninguém anda Com dinheiro mais Não anda com cartão Mas eu vou lanchar Na volta Trago alguma coisa Para vocês comerem Quando voltou A gente não estava mais lá Quando chegou em casa A mãe dela viu Que o carro estava Com a lateral Toda arranhada Uma vez aconteceu Comigo em Manaíra Agora também A gente tem que separar Tem os fanelinhas Que realmente vão Trabalham Fazem as coisas Direitinho Vendem frutos Tem uns meninos ali mesmo Do sinal do Pão de Açúcar Lá em Manaíra Ali é Manaíra No retorno de Manaíra Pensa nos caba 10 Vende umas frutinhas Tudo nova Vende negócio de para-brisa Ali são trabalhadores honestos Limpa o para-brisa Agora do outro lado Eu acho que foi ali Não sei se foi no do Habib Não Foi mais para cá um pouquinho Aí eu estava vindo uma vez Com minha mulher De repente Acaba disse Você me deu um dinheirinho Eu disse Tem não bicho Tá elisa E começou a reclamar Eu disse Mas rapaz Eu vou dizer um negócio Até para pedir ajuda O ser humano está com egoísmo Ninguém tem culpa Da situação que você está enfrentando Não Agora se você quer pedir ajuda Peça pelo menos que a educação É igual gente Que passa na porta dos outros Para pedir ajuda Quando não tem dinheiro Que dão comida O caba joga o comer no chão Gente ruim Tem em todo jeito Gente ruim Tem em toda área Tem em todo lugar Agora Não era bom Que os flanelinhas Decentes Denunciassem os safadinhos Para todos ser presos Porque acaba sujando O pessoal tão trabalhador Olha aqui Aqui mesmo na frente da televisão Tem um pessoal Que dorme na frente De uma farmácia De manipulação Que tem aqui E um dia desse Um rapaz pediu ajuda A gente Aqui é o pessoal da televisão Que ele queria comprar Um rodinho desse Para poder limpar Os parabrisos dos carros Deram ajuda No outro dia Ele voltou e disse Olha eu comprei o rodinho Aqui viu Tem gente que aproveita Esse momento Para ganhar dinheiro Para sustentar a família Não está fácil para ninguém Ninguém quer estar se expondo Numa situação dessa Né Porém tem gente Que exagera Tem um mesmo em Mangabeira Lembrei Mangabeira Você vai saindo ali Naquele cruzamento Do mercado Não tem como Quem vem ali Da principal Do Trauminha Para pegar A Josefa Taveira Tem uns que faz Logo assim Xeringa logo Água em você Rapaz Tem jeito Tem modo Tem jeito Ninguém é obrigado Ninguém é obrigado A fazer favor Para ser ninguém E as vezes Até com a educação Você ganha a pessoa Olha tem gente Rapaz tem um vendedor aqui Seu Madruga Ele vende do Sinal aqui Uma vez ele me vendeu Até fiado Mas ele é tão gente boa Tão gente boa O caba tem até gosto De comprar com ele Você tem que aprender A falar com as pessoas Agora Diga você O caba Numa situação difícil assim Precisando de ajuda Trata os outros desse jeito Ei Se tivesse as condições Vezinhas hein Era daquele povo Que pisa e humilha Quem não tem nada Rapaz E claro Separando o joio do trigo Que eu estou dizendo aqui Porque as vezes Eu falo rápido E as pessoas não entendem A grande maioria Dos fanelinhas São pessoas dignas Pais e mães de família Até crianças Que querem ganhar Um sustentuzinho a mais Em casa Inclusive os de Mangabeira Eu vi até cheirando cola Mas querem ganhar Um sustentuzinho a mais Em casa Aí vão limpar Os vidrinhos do carro Para ganhar um dinheirinho Vão olhar um carrinho Esses aí Não Esses são os bacanas A gente está reclamando Dos nojentos Aqueles que xiringa água Que arranha carro E acabam sem querer Querendo Sujando Os que são decentes Então você Meu amigo Você minha amiga Você criança Jovem Que passa Um tempo da sua vida Um tempo do seu dia Ali no sinal Limpando carro Limpando para brisa Olhando carro Vendendo água Comece você mesmo A separar Quem lhe prejudica De quem lhe ajuda E aqueles Que estão Que você sabe Que gosta de Arranhar carro Dos outros Desculhambar Cheirar cola Chama a polícia Não deixe melar Um trabalho tão suado E honesto que você tem Que você sabe Quanto você demora Para ganhar 10, 20 reais Para comprar o pãozinho De casa E muitas vezes Os que são Os que tem maldade No coração Sabe o que é que fazem? Pegam tudo Para usar droga Para comprar de cachaça E tire esse povo De perto de você Tire esse povo Olha Uma vez A gente foi almoçar Ali em Ed Que fica ali Perto da TV Correio Foi eu Betinho A gente encontrou Já se ela não estava No Correio ainda Aí ela pegou E disse o negócio Arretado Ela disse A gente está reclamando Dos moídos Que estavam acontecendo aqui Sem dar no meu robô Aí ela disse Vitor, Betinho Presta atenção Antes do milagre acontecer Jesus tira meio mundo De cacareco De perto de você Então Se um amigo Ou se um colega De trabalho Se alguém próximo a você Está fazendo algo Que não é do seu feitio Que não é do seu perfil E você precisa Se afastar daquilo ali Se afaste Porque talvez Aquele pessoal Aquela ruimidade ali Pode contaminar você E você perder a graça Que Deus tem para você Sabe? Então você Que trabalha honestamente Você que trabalha dignamente Não deixe os bandidos Se aproximarem de você Porque eles podem Sujar a sua categoria Viu? Parece até que eu estava adivinhando Providência divina Quando a gente deixa Deus agir Parece que tudo se desenha Com o começo, meio e fim O cabra não foi esfaqueado Por um amigo Na cidade de Sousa No sertão do estado Foi Estavam bebendo E usando droga Que começa errado Termina errado Começou uma discussão Quando receberam atendimento Médicos Os dois foram levados Para a delegacia da cidade Tem foto? Tem vídeo? Tem alguma coisa? Ou é só notícia Para contar? Bota para ver Olha Esse aí Está vendo Batatinha? Ele e Roberto Carlos Você meu amigo de fé Meu irmão Camarada Olha a faca Tu lascou o bicho Para abrir a boca Para chamar de amigo Acredite quem quiser Não acredite quem quiser Mas eu prefiro acreditar Na Bíblia Jesus diz o seguinte Um amigo é aquele Que dá a vida pelo outro Pega essa palavra Vá pelo cara Que é Jesus Um amigo é aquele Que dá a vida pelo outro Se não for desse jeito Se afasta O homem foi preso Ontem à tarde Suspeito de tentar Assaltar um mercadinho E o cabedelo O suspeito estava usando Uma arma de brinquedo Aí o povo percebeu Que era uma arma falsa Tem vídeo Tem Guilherme Olha O abraço E o beijinho Que deram nele E o beijinho E o beijinho E o beijinho É o beijinho Eita Lascaram o pau dele A reina da bunda Bicho Tem nada a ver aí Que promoção ele pegou, olha. Olha aí, ele levou um cacete. Levou um cacete pra aprender qual é a cor da chita. A polícia teve que socorrer antes que ele fosse lixado. Ele foi levado pra central de polícia aqui de João Pessoa. O que é que eu recomendo a você de casa? Não se suje tocando num bandido. Sabe por quê? Você tá vendo aí ele recebendo atendimento, não sei o quê e tudo mais? Mas você, de vítima, passa a ser criminoso como ele. E agressão é crime. Vamos andar na lei certinho? Tudo bem que a revolta, eu achei bonito ele levar um cacete. Achei. Porém, a gente não pode se sujar e se a arma fosse de verdade. E se esse bicho voltar depois... Sabe sapo, quando você tange ele, ele marca a sua cara e volta no outro dia? Mesma coisa, gente ruim. Ele pode marcar a cara de quem deu nele e voltar com a arma de verdade e matar. Então, pra evitar, certas porcarias não adianta você meter a mão. Porque nem lavando com detergente sai a catinga. Cidadão de bem, não pode se misturar com o bandido. Por mais que a gente não concorde, por mais que a gente ache bonito, acaba levar um cacete desse. Porque se tivesse apanhado do pai e da mãe, na hora que tivesse pego de alguém, talvez não tivesse apanhado do povo. Palavra, você vai dar safado. Lascou-se. Mas é melhor você não sujar a sua mão com certas porcarias. E cidadão, todo respeito aos seres humanos. Se não quisesse ser chamado de porcaria, não tinha roubado. Viu? Porque quem rouba, quem mata, quem trafica droga, quem mete a mão no que é dos outros, quem é estelionatário. Ladrão de colarinho, limpo ou sujo, é porcaria. Quando a missão tava fazendo de novo. E o povo vai pegar e dá-lo com barroco de pau pra você largar de ser otário. A polícia realizou na manhã de hoje uma operação em João Pessoa pra frear a onda de violência nesse começo de ano. Bora ver. Cerca de 800 policiais, na manhã desta quinta-feira, estão realizando a Operação Alvorada aqui no bairro de Mandacaru, na capital paraibana. A gente acompanha nesse momento a incursão da polícia nesse local. O local que a gente observa aqui, por exemplo, que tem bastante disparos de arma de fogo. E a polícia está aqui para combater a criminalidade. tendo em vista a proteção para a comunidade de bem, para a população de bem que mora neste bairro. A gente continua por aqui acompanhando. São diversas viaturas que estão envolvidas nesta operação, que começou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Já vou destacar uma coisa aqui, que o povo realmente de bem que mora neste bairro recebe a polícia de braços abertos. Nós vimos aqui cenas muito boas, né, de cumprimentando a população, cumprimentando a polícia militar, tendo em vista o respeito pelo trabalho e também a necessidade do trabalho dos policiais para esta comunidade. E essa operação está acontecendo justamente pelo alto nível, pela frequência, na verdade, de crimes, de homicídios que têm acontecido neste bairro. A gente vem acompanhando quase que diariamente que estão acontecendo crimes por aqui. Coronel Eulé, uma operação importante, primeiras horas da manhã da quinta-feira, justamente nesse combate aí à criminalidade aqui em João Pessoa, principalmente hoje aqui no bairro do Mandacarô. Sim, sem dúvida, a operação Alvorada, que é a primeira do ano, nós estamos buscando dar uma atenção especial a Mandacarô, porque houve registros de quatro homicídios nos últimos dias. E é importante que os senhores vejam as localidades onde ocorreram os homicídios. São locais de difícil acesso. Aqui nós estamos na divisa entre Cabedelo e Mandacarô, João Pessoa e Cabedelo. Então, uma área extremamente insalubre do ponto de vista que é o Salinas Ribamar, de um lado, e o Mandacarô do outro. Então, esse cenário é favorável à ação criminosa. Nós temos uma visão de que à noite também a iluminação é mais fragilizada, em razão dessa parte fluvial que passa por aqui de maré. Então, isso tudo é favorável ao marginal agir. Nós estamos fazendo essas incursões para retomar a sensação de segurança aos cidadãos da comunidade, que a grande maioria é feita por cidadãos de bem, trabalhadores, e nós precisamos retomar essa sensação e buscarmos as informações capazes de chegarmos aos indivíduos que cometeram os ilícitos. Essa operação também consiste em realizar abordagens de rotina, até para saber se tem alguma pessoa com alguma coisa ilícita, com arma ou com droga. Sim, nós fazemos abordagens de buscas pessoais, incursões em vielas, em becos, com o grupo de ações estáticas especiais, com o batalhão de operações especiais, através do choque também, que é outra fração do batalhão de operações especiais. O batalhão ambiental também está sendo empregado. Então, são 805 policiais militares de tropas especializadas, de tropas da educação, da administração, que vêm estabelecer um reforço do policiamento ordinário em um momento específico. Então, a operação tem essa característica. O ano passado nós fizemos 14 grandes operações alvorada, fora outras operações, como a Operação Impacto, Malhas da Lei, que tivemos a Operação Voto Seguro, que, graças a Deus, foi importante. E esse ano já deflagramos a primeira operação alvorada e esperamos que, no decorrer do dia, nós tenhamos não só a apreensão de armas e pessoas, como ocorrera em Santa Rita, uma arma apreendida e dois indivíduos, mas, sobretudo, que o crime não aconteça. O objetivo da operação é a prevenção. Ao que agradecer as informações do coronel, ele parabenizando aqui o trabalho da Polícia Militar, sendo realizado na manhã desta quinta-feira, aqui no bairro de Mandacarão e João Pessoa, tendo em vista cerca de quatro homicídios que aconteceram nos últimos dias, por isso que a Polícia Militar está aqui, presente, justamente para trazer a sensação de segurança para a população e, claro, combater de frente a criminalidade. É, rapaz, e a Polícia na rua é a população mais segura, não é não? É isso que a gente gosta de ver, a Polícia na rua, o cidadão de bem, cidadão de bem, ele é amigo da Polícia, porque sabe que os policiais estão ali para garantir a nossa segurança, não é? Então é isso, a gente tem que valorizar o trabalho desses homens e mulheres, né, que dão a vida pela nossa. Pai, eu tiro o chapéu, né, para a Polícia Militar aqui do nosso Estado. Como é, como é, Guilherme? O ministro disse o quê? Eita! Diz que o ministro falou agora que a vacinação começa próxima quarta-feira. Deixa eu fazer uma enquete rapidinho aqui. Eu quero. Ei, você é de casa, vai tomar vacina? Eu quero. Sim ou não? Deixa eu perguntar aqui. Eu quero. Eu vou me pergunto, você quer a batata vacina? Eu quero. O senhor está aqui com meus dois braços bem gordinhos para poder levar vacina, levar injeção. Olha, um abraço aqui para o pessoal do Grupo HDPB Max. Um abraço. Felipe Albuquerque, Cleiton Renan. Rapaz, Cleiton Renan disse que ia levar a batatinha para procurar cobra em Cabedelo. Aí ele disse que batatinha sentava na praia e ele ia dizer, tem uma cobra enrolada ali no chão. Ai, que enrolão que é isso? É um rolo de cobra. Murilo do Sedoc, fã de Flora e Velha. Gilson do Sedoc, Caio Henrique. Henrique de Costa, Marcelo Trovo, Caier Souza. Anderson Neto, Alexandre do Valentina, ligados aqui no Fala Cidade. Você vai tomar... Quando a vacina chegar, você vai tomar sim ou não? Oi? Eu vou, eu vou. Vamos lá. Vou nada, essa vacina é para matar o pobre. Manda em áudio, manda em áudio. Eu gosto de áudio, que a gente quer ouvir você. Você vai tomar a vacina sim ou não? 993957555. Rapaz, o povo gosta disso, ué. Tá vendo? Vou sim, vamos lá. Vou sim. Com certeza, Victor. Aqui é o Alisson do Bairro de Rangel. Com certeza vou... Vai tomar com certeza. Eu vou sim, com certeza. Mais uma opinião. Você vai tomar... Não, rapaz, tem que ser um curtinho. Cinco segundos de áudio só para dar tempo de botar muita gente. Olha, um abraço para essa pessoa, esse rapaz aqui. Ele é Jeve. O telefone dele é 99144-1605. Ele está procurando, não é, alguém que conheça uma empresa de turismo, né, de Rolim, que ele vai viajar, né, na Rolintur. Então, Jeve, você que vai gozar as férias, não é, ia gozar as férias de João Pessoa, vai gozar no Maranhão pela Rolintur, né, se alguém conhecer o pessoal da Rolintur, um ligue para a Jeve, 9144-1605. Você vai tomar a vacina, sim ou não? Áudio curto para a gente de cinco segundinhos, vai. Eu vou ouvindo. Mais um que vai. Com certeza, eu vou tomar com certeza. Mais um. Deus me livre, Deus me livre, eu quero viver. Mais um, vamos lá. Vou não tomar vacina não, porque eu estou com medo de morrer. Ui, Maria, e se não tomar vacina, vai viver pelo resto da vida? 20, 10 anos, eu vou tomar. Vai tomar, mais um. Essa aqui, não vamos tomar não. Aqui, mais um. Zito. Eu vou, eu vou. Eu vou, manda algo para a gente. Alô aqui, 21 freio. Não, eu quero saber se vai tomar vacina sim ou não. Ô, Vitão, se eu pudesse, eu seria o primeiro da fila a tomar essa vacina. Mais um. Jamais. É isso aí, tá igual um monte de polêmica aí, você tá o povo pra falar. Atenção, você vai tomar a vacina sim ou não? Biloula tá atrás de tudo. Biloula tá atrás de mim não, Biloula tá na sua boca. Vamos lá, quem vem de lá, vai tomar a vacina sim ou não? Vou sim, vamos que vamos. Olha, atenção, atenção, ó, isso aqui chama-se telespectadores. Esse é o povo que tá assistindo a gente, viu? Vamos lá. Boa tarde, Vitor, sou fã do seu programa. Obrigado, meu amor, você vai tomar a vacina sim ou não? Tomo não, tenho medo. Mais uma opinião. Vamos tomar a vacina com certeza, meu querido. Mais uma opinião, vamos lá, vai tomar a vacina? Vitor, moral, manda um alô aí pra Campinha Grande, Distrito Mecânico. Alô, Distrito Mecânico de Campina, vai tomar a vacina? Eu vou tomar a vacina, hein? Obrigado, quem vai, quem mais vai tomar? Nunca fui doido tomar essa vacina. Valeu, obrigado pela sua participação, vai. Mandou ela pra Rio Tinto, aqui é Neto de Rio Tinto. Oi, Neto, um abraço, quem vai tomar a vacina? Uma vacina tem vida. Vai tomar esse bairro. Vamos lá, quem vem de lá? Eu tomei pra curar a guerra e vou tomar pra curar a corona. Vou nada. Toma tu. Ei, eu chego. Eu tô dizendo que vou. Tomar é cana, não é vacina não. Então por isso que Batatinha não pegou Covid. Eu quero. Com certeza. Oi, com certeza. Mandou um alô aí pra galera do Cristo, que quem tá falando é Júlio. Alô, Júlio, você vai tomar a vacina? Deus me livre de tomar uma vacina dessa. Se a vacina chegar aqui, você vai tomar? Só toma se tiver um litro de matuta, vim do lado. Eita. Com certeza, Vitor Freitas. Você vai tomar a vacina? Eita. Parece minha cachorra. Eu parei aqui pra olhar. Vamos ouvir aqui. Vai tomar não. Vai tomar não. Vamos lá, não. Outro voto pra não. Vai tomar um alô aí pra cu seco. Um alô pra cu seco. Olha. Eita. Esse aqui. Vitor, se a vacina for na bunda, tu toma? Claro, qual o problema? Eu quero. Baixa a casa assim, aplica aqui na poupança. Agora o problema é que você não quer tomar nas bandas, você quer tomar no centro. Aí é outra história. Vai, quem vem de lá? Eu não vou não. Eu não vou não. Deus me livre, eu quero é viver. Tá bom. Quem vem de lá? Vai tomar a vacina? Boa tarde. Manda um alô pra durinha. Alô pra todo mundo. Vamos lá. Vitor, cabeça de miséria. Vai te lascar, fresco. Lava a boca com a água sanitária, nojenta, ceboso, mal educado. Não, não, Vitor. Deus me livre, eu tenho medo de morrer. Tá bom. Mais uma opinião. Eu, Deus me livre, eu quero viver também. Eu quero viver. Eu tomo um litro de matuta. Chama. Chama a Hilda que ele vai na hora. Vai tomar a vacina sim ou não? Vitor, vou tomar a vacina de coronavírus. Tá certo. Quem mais vai tomar? Olha, tem a vovó assistindo ali, ó. Vovó, a senhora vai tomar a vacina, vovó? Rapaz, ei. Vovó tá assistindo o programa todinho, pegou no sono, sabe o que é isso? As matéria de bananeiras. Quatro minutos de Betinho numa operação da polícia, ó. Esse é o problema pra acabar com... Betinho tá ao vivo agora? Vamos vacinar, quando chegar eu vou tomar essa vacina. Vamos vacinar, vamos vacinar. Quando chegar eu vou tomar essa vacina. Betinho tá ruim, Guilherme? É ao vivo? Betinho, vai ter a prova do Enem e a polícia militar tá montando uma operação, né meu filho? Como é que vai ser o esquema de segurança? Boa tarde. Você vai tomar vacina? É verdade, Vitor. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo que acompanha o nosso Fala Cidade. Estamos aqui no Comando-Geral da Polícia Militar pra falar sobre esse assunto, o Enem, que por conta da pandemia teve um atraso e vai ser realizado no domingo que vem, no próximo domingo. E a outra, né, são dois dias de prova. O primeiro dia é do domingo agora e de domingo a oito será o segundo dia de prova. Vamos conversar aqui com o Major Oni Ebert, que vai falar sobre o policiamento durante esses dois dias de prova. Só que a operação da segurança aí do Enem já começou, inclusive a polícia já está atuando, né? Simajor, muito boa tarde pro senhor. Boa tarde, sem dúvida. Sobre a coordenação da Secretaria de Segurança e Defesa Social, a Polícia Militar, ela irá empregar, ao longo dos dois finais de semana, 2.100 policiais e iremos utilizar 340 viaturas, né? É importante frisar que essas provas, elas chegam até o local de aplicação escoltadas pela Polícia Militar e depois, o que nós chamamos de operação reversa, né? O retorno dessas provas até o encaminhamento para a correção também é escoltado pela Polícia Militar. Nesse caso tem um aumento de 40% do contingente de policiais pra esse ano, pra essa prova que vai ser aplicada? Sim, nós tivemos um aumento significativo dos locais de aplicação, né, em virtude de todo momento que nós estamos vivendo. Isso também trouxe como consequência um aumento acima de 40% no número de policiais, né? É importante frisar que a Operação Enem, ela não traz nenhum prejuízo ao que nós chamamos do nosso policiamento ordinário, ou seja, o policiamento rotineiro. O cidadão pode continuar acionando o telefone 190 de emergência normalmente, porque nós empregamos um policiamento extra pra essa operação. Nesse caso, em todas as cidades da Paraíba, que vai ter essa prova, a Polícia Militar vai atuar na operação? Sim, este ano, né, houve um acréscimo, eram 51 até o Enem 2019 e agora nesse ano de 2020, não é que estamos agora em 2021, mas a Operação Enem 2020, nós teremos 55 municípios paraibanos onde haverá locais de prova. Então, em cada local desse, haverá um policiamento específico, né, externo, além das viaturas que farão as rondas, além das viaturas que serão empregadas também na escolta dessas provas. Ademais, nós teremos a instalação de seis, três, centros integrados de comando e controle. Um aqui em João Pessoa, de onde nós iremos coordenar toda a operação, né, em todo o estado, mas também teremos centros de comando e controle em Campina Grande e em Patos. Nesse caso, comandante, essa operação é justamente para impedir qualquer tipo de fraude em relação às provas que serão encaminhadas para a cidade? Não só isso, né, além disso, claro, o foco principal em virtude do sertão, mas também coibir a eventual prática de algum crime. Então, é importante frisar que nesses centros de comando e controle nós teremos a presença de todas as organizações, de todas as entidades envolvidas com a segurança e o sigilo do Enem. Ok, agradecer as informações do Major aqui, falando sobre essas provas, sobre a operação da polícia para trazer essa segurança em relação às provas que serão aplicadas nesse final de semana e no próximo final de semana, que são as duas provas, a gente tem os dois dias de prova do Enem. Vitor? Valeu, Betinho! Ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, me dá a Joana aqui, por favor. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Joana Brito já está pronta. E ela vai trazer uma informação que é importante para todo mundo. Daqui a pouquinho, Joana, eu vou lhe dizer, fecha aqui, por favor, Anselmo. A informação que Joana vai trazer é sobre um negócio que, às vezes, tem cabelo, às vezes, não tem. Tem gente que bate com o pauzinho e chupa. O que é isso? Eu quero... No intervalo, eu te conto. Sabe aí, Luiz. Estamos de volta com o Fala Cidade na sua TV Bando Manaíra. Por favor, põe um auditório aqui. Vou aqui para a telinha, para o auditório. Atenção, Brasil. O que é o que é? Às vezes, tem cabelo, às vezes, não tem. Tem gente que mete a boca. Tem gente que bate com o pauzinho antes. Às vezes, tem caldo, às vezes, não tem. E tem gente que gosta de chupar. O que é, Brasil? Responda aqui no... Pode digitar. Vamos voltar para... Essa aqui disse que era caranguejo. Essa disse que era cana. Caranguejo. Caranguejo. Vamos lá, caranguejo. Será que é caranguejo, Brasil? Essa informação, quem vai trazer para a gente é ela. Joana Abrito, ao vivo. Boa tarde, Joana. O que é que tem a ver? O que é que está acontecendo com os caranguejos, minha filha? É o caranguejo, Vitor. Muito bem. Olha que eu queria todas as opções, viu? Porque eu gosto de caranguejo. O negócio bom, não é não? É, eu gosto também. Para quem pensou besteira, é o caranguejo. A gente continua aí no reino animal. Ontem a gente trouxe informações aqui do Simba. Hoje a gente vai falar de um crustáceo, né? Que é o caranguejo, o Sá. Aquele caranguejo que é bem normal da gente ver vendendo ali nas feiras. E também quando a gente vai à praia. Tem quem goste aí no pouco, é delícia. Ah, Maria, é bom demais. Hoje teve início o período de defesa do caranguejo, o Sá. A Secretaria de Arquicultura e Pesca já divulgou as novas regras para a proteção do crustáceo. Portanto, a partir de hoje, esse período, na verdade, foi dividido em quatro etapas. Estava proibida a pesca, o transporte, a comercialização e a industrialização. No período de 14 de janeiro, que começa hoje, até o dia 19. Depois vem 29 de fevereiro a 3 de março. 29 de janeiro, desculpa, a 3 de fevereiro. Depois 28 de fevereiro a 5 de março. E de 29 de março a 3 de abril. O comerciante ou o pescador que desobedecer as regras pode arcair com a multa que passa dos 100 mil reais. Esse período de defesa do caranguejo, o Sá, não acontece somente aqui na Paraíba, mas em outros estados do Brasil. Aqui no nosso estado, quem vai finalizar é o Ibama. Agora a gente vai ouvir o presidente do Ibama, PB, que é o Arthur Navarro, com mais informações. Vamos acompanhar. Neste dia 14, inicia o período de defesa do caranguejo Sá no estado da Paraíba. Neste ano, serão 4 períodos proibitivos de captura, venda, industrialização e transporte da espécie. Então, aqueles comerciantes que desejam transportar, vender a espécie de caranguejo Sá, deverão declarar os seus estoques até os dias anteriores a cada período, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca, que fica ali na BR-230. É importante respeitar os períodos de defesa do caranguejo, que é o período de reprodução das espécies. Só assim teremos a manutenção das espécies para os períodos futuros. O Ibama estará fiscalizando todos os locais de captura e comercialização da espécie de caranguejo Sá aqui no estado da Paraíba. Pois é, Vitor. Olha só. O caranguejo Sá é considerado um dos principais componentes na fauna dos manguezais brasileiros. Então, é importante respeitar esse período de reprodução. Os bichinhos são bastante vulneráveis nesse período. Portanto, por isso, né, tão importante essa proteção aí por parte dos órgãos. Então, a população também pode ajudar o Ibama na fiscalização, denunciando pelo número 0800-616-80. Ou 0800-616-80. Isso não quer dizer que a gente não vai encontrar um caranguejo no coco, na praia, para a gente degustar, viu, Vitor? Mas a pesca, por enquanto, está proibida. Volto com você. Obrigado, Joana. E uma coisa, viu? Você sabe a diferença do caranguejo macho para carangueja fêmea? É você olhar na barriguinha. Quando você olha assim ali por baixo, a fêmea tem a barriga mais larguinha. É sério. E a do macho é estreitinha. Isso aí, esse período de defesa, é para que o caranguejo possa se reproduzir e a gente poder continuar tendo caranguejo o ano todo, né? É só um períodozinho que a gente fica sem. Mas depois, escolha a Gaiamum. Gaiamum é só água, sal e coentro. Está tudo em ordem, não é não? Obrigado, Joana. Exatamente. Até mais, Vitor. Até mais. Então, está vendo? Até março, todo mundo está proibido de chupar, viu? Caranguejo. Vou para o intervalo e volto já. Olha a gente de volta aqui na TV Bando Manaíra. E atenção, se você gosta de esportes e tem interesse em competir, fique atento a esse recado. 24 de janeiro vai acontecer a terceira travessia Farol da Pedra Seca na Praia de Formosa, em Cabedelo, viu? O intuito da competição é promover a prática da atividade física com benefício da saúde e qualidade de vida através da natação. Você pode se inscrever através desse endereço que está aqui embaixo do rodapé do seu vídeo. É inscrições, sem acento nenhum, sem tia ou sem cedilha, ponto, trcrono.com.br. E aí você escolhe uma das categorias, olha. A sprint de 500 metros, né, que Batata vai concorrer. E a copa de 2 quilômetros, que aí vai o Dr. Ramon, vai o Elton, né? E aí é o povo que vai nadar 2 quilômetros, bicho. A largada... O quê? Não, o Elton disse que vai regar, ele disse que vai até o final. Ele disse que vai e ainda vai com o sorrisão na mão quando chega... Quando chegar lá o sorrisão ainda não vai estar inteirinho. A largada acontece às 7h30 da manhã. Então você vai pra lá, é bom saúde, né? Saúde vale a pena. Ó, Osvaldo de Mandacarão mandou isso aqui, ó. O bola murcha do Mercadinho Gomes Vieira. Eita! Mapé, essa tá ruim. Ó, Batata, vem! Eita! Mapé, que situação. Onde é que fica o Mercadinho? Fiquei em Mandacaru, um abraço. Vamos lá, ó esse aqui, ó. Vitor, parabéns pela condução de um bom programa. Tendo em vista que os demais canais têm saído fora das boas perspectivas. Estamos ligados. Eu, meu filho, o Jeff, tem minha filha. Um abraço. Obrigado pela audiência. Faltam dois minutos pra gente acabar. Deixa eu olhar aqui pro Instagram. Abraçar o professor Nilmar e a professora Júcia Leide estão assistindo a gente. E dizer o seguinte. Você quer concorrer a uma TV de LED, smart, 32 polegadas, mais 500 reais em dinheiro? Eu quero. Vem no meu Instagram, arroba Victor Freitas TV. Aí você vem aqui, ó, nessa postagem. Leia as regras e veja como fazer para participar. Pra terminar, morreu aqui meu ponto. Pra terminar, você vai tomar a vacina, sim ou não? Eu quero. 9-9-3-9-5-7-5-5-5. 9-9-3-9-3-9-5-7-5-5-5. Vai tomar a vacina, sim ou não? Quem vem de lá? Vitor, vai tomar a vacina na bunda. É, aí você vai tomar no centro. Vai. Não, não, Vitor. Esse aqui não vai, não. Vamos lá. Tem que tomar, é necessário. Vamos, galera, vamos tomar. Mais uma pessoa, quem vem de lá? Vou não, Vitor, pra não ficar aleijado. O que? Moleque, tá ficando por aqui. Só mais uma. Tem que tomar sim, gente. Ó, e mais uma opinião. Quem vem de lá? Não tomar não, meu patrão. Pode ter o diabo nela. Não, gente. É só se benzer e dizer até amanhã, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado, minha equipe. Agradecer a Guilherme Fernandes, que ficou esse mês de férias todinho aqui, né, aguentando esta benção no Fala Cidade, né, mas obrigado, Guilherme, pela parceria. Tirou as férias de Ivani, Ivani Leitão volta amanhã. E aí, né, em outra oportunidade, espero que você volte pra trabalhar com a gente, viu? Deus lhe abençoe. Vem chegando o Região de Negredos com o primeiro plano agora. Agora... E aí, né, em outra oportunidade. E aí, né, em outra oportunidade.